Gente, a entrega da obra da duplicação da Avenida Saioquinde na Zona Norte de Londrina tem um novo prazo, hein? A Prefeitura acatou o novo aditivo de prazo da empresa responsável. Agora a previsão é para o início de 2025. Um dos principais argumentos apresentados pela empresa responsável pela obra de duplicação foi a dificuldade na compra de materiais, especificamente a tubulação necessária para a drenagem. Também foram identificadas diversas interferências na rede de abastecimento de água da Sanepar que não estavam previstas no projeto original, o que provocou várias paralisações na execução do serviço. Após analisar a situação, a Prefeitura acatou o pedido de aditivo de prazo. E a entrega prevista inicialmente para esse mês só deve ser concluída em janeiro de 2025. Nós não tivemos outra alternativa, né? Porque toda concessão de prazo, ela pressupõe uma análise da área técnica do município para verificar se existe um fato superveniente, ou seja, algum fato que fugiu do controle da empresa, né? Para que isso propiciasse ou resultasse num atraso na obra. E foi o caso lá. A obra, que está sendo realizada no trecho entre a rua André Buque e a Avenida dos Garis, na zona norte da cidade, foi iniciada em fevereiro, mas já sofreu diversos contratempos. Um dos maiores problemas ocorreu logo no início dos trabalhos, quando uma tubulação da Sanepar foi rompida, deixando os moradores da região sem abastecimento de água por três dias. E isso resultou na suspensão das obras por mais de um mês, impactando no cronograma original. A obra da duplicação nós demos um prazo maior porque não é só a pista. Nós temos lá ciclovia para fazer, temos calçada, então a execução da obra em si, ela está com 37% aproximadamente a medição, a última medição que foi feita, mas em função também de que os maiores custos, vamos dizer, financeiros dessa obra aí são a pavimentação, que vai começar a ser feita a partir de agora. O valor da obra será corrigido em decorrência das intervenções que não estavam previstas no contrato. O que não representa reajuste de valores. Além do trecho em obras, o município já concluiu o projeto da segunda fase de duplicação da Avenida Saoel Quinde, que vai desde o residencial Vistabela até a PR 445. Mas isso deve ficar para a próxima gestão, pois depende da assinatura da parceria com o governo do Estado. A região está em pleno desenvolvimento e tem várias outras obras importantes. A gente vai beneficiar muitas famílias e toda a região no entorno, uma obra que vai dar uma melhoria significativa, mesmo porque também é o itinerário do ônibus. Todo esse povo que está morando ali, novos empreendimentos, nós temos a linha de ônibus que vai para o terminal do Vivi Xavier, também vai passar por esse trecho aí. E aí E aí E aí